Mãezinha Meu coração só se acalma Lendo as cartas da senhora Mãezinha escreva contando Como vai sua saúde Eu vivo preocupado E os recados não me ilude Mãezinha se até agora Não voltei porque não pude Vou indo bem nos estudos Só o trabalho é que erude Mãezinha, todas as noites Eu rezo com devoção Seus conselhos não esqueço Reconheço a obrigação Mãezinha, não se preocupe Só preciso de oração Jamais na vida, mãezinha Paguarei teu coração Mãezinha, te peço agora Mãezinha